Ei mano, escuta esse áudio da guitarra da caixa preta Só parece que está feia Relíquia que é relíquia, vai se identificar Relíquia que é relíquia, vai se identificar Ao som do Jack, todo mundo vai dançar Ao som do Jack, todo mundo vai dançar Tava no baio de copão, tava de cima né? Dá tu ideia que eu vou lançar a minha agora Tava no baile, curtindo na moral No trezinho eu avistei o famoso homem mau Vim gritaram bem alto, desceu o bonde do terror Olha que estava puxado, era o Jack Matador Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar, vai engolir chumbo Deixa eu pegar essa daqui mano Que tá na caixa preta Deixa eu pegar essa daqui mano Que tá na caixa preta É esse o nome mesmo? Relíquia que é relíquia, vai se identificar Relíquia que é relíquia, vai se identificar Ao som do Jack, todo mundo vai dançar Ao som do Jack, todo mundo vai dançar Tava no baile, curtindo na moral No trezinho eu avistei o famoso homem mau Vim gritaram bem alto, desceu o bonde do terror Olha que estava puxado, era o Jack Matador Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar, vai engolir chumbo Todo mundo aqui vai dançar Deixa eu pegar essa daqui mano Que tá na caixa preta É esse o nome mesmo? Ai! Ai!